Olha, o homem baleado ontem à noite em Cambé morreu hoje no hospital. O caso ainda é um mistério e a polícia está investigando o caso. O homem morreu depois de mais de 12 horas no hospital universitário. No início da noite de quinta-feira, a situação já era muito grave. O atendimento dos socorristas do CIAT com o apoio médico do SAMU demorou aproximadamente uma hora no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé. A vítima precisou ser entubada, mas não resistiu. Verificamos que o ferimento por arma de fogo era no crânio dele. Fizemos a estabilização dele, colocamos ele na tábua e colocamos no interior da nossa ambulância. E ficamos aguardando a vinda do médico que veio de Rolândia. Eles vieram com a avançada de Rolândia para estabilizar ele e posteriormente fazer o transporte. Um revólver calibre .32 foi apreendido pela PM, o que chamou a atenção das autoridades. A ação que chegou para as equipes é que havia um indivíduo com ferimento por arma de fogo. Chegando no local, o indivíduo ainda se encontrava com vida. Um disparo em região de cabeça e chegava com bastante sangramento. Foi acionado o apoio, a ambulância, para prestar o socorro ao cidadão. Ele foi conduzido ao hospital, infelizmente acabou não sobrevivendo aos ferimentos. Mas as informações ainda estão trabalhando com mais de uma hipótese, porque ainda não temos informações concretas. Foi acionado o serviço da Polícia Judiciária para auxiliar também nessa situação. Houve, de fato, um armamento no local do crime que foi apreendido, um revólver calibre .32. E, por momento, as equipes ainda estão trabalhando no serviço de inteligência, juntamente com a Polícia Civil, estão trabalhando para tentar elucidar o que houve de fato. O caso aconteceu na rua Manuel Borba Gato. Os vizinhos ficaram assustados com a situação. Algumas testemunhas disseram que um carro preto passou pelo local, exatamente na hora do disparo. Mas não conseguiram definir qual era o modelo. Como as informações ainda são superficiais, denúncias são fundamentais neste momento. Chegaram informações a respeito de um veículo, uma possível discussão, mas não temos nada oficializado ainda. Então, a Polícia também se põe à disposição, quem tiver informações e puder colaborar para entrar em contato, ou via 190, através do 181, até mesmo diretamente aqui, ou então na Polícia Civil, para contribuir aí, para a gente elucidar de fato o que aconteceu. O caso, ainda cheio de mistérios, será apurado pela Polícia Civil. Investigadores da Delegacia de Cambé estão em busca de provas e testemunhas. O inquérito será aberto para por fim a uma dúvida. O homem teria atirado contra a própria cabeça ou se teria uma outra pessoa envolvida. O nosso serviço de inteligência já está trabalhando para colher a maior quantidade de informações possíveis sobre isso aí, e a Polícia Civil também fazendo o papel dela de Polícia Judiciária para tentar elucidar os fatos.